Ok pessoal, peço perdão as outras cidades que eu não citei, é que eu estava num ângulo onde as árvores me bloqueavam, tive que colocar umas coisas aqui, uma água, algumas coisas que a gente traz e estava sem ângulo, mas agora se eu focar aqui a região do peixe, russas, eu chego aqui russas, limoeiro, pega a região aqui, nossa quixeré, jaguaruana, chamar aqui um pouquinho ao lado da torre, jaguaruana, no nível dessa parábola aí, aí eu venho para cá um pouquinho, que é o Icapuí, cidade onde eu consegui fazer um grande número de amigos, hoje é um outro Icapuí, o poder aquisitivo caiu, mas também o nosso povo lá cresceu, o povo cresceu, Icapuí, aqui é a emoção, desculpa aí, mas é a emoção, você foca aqui, você não vê nada, não vale a pena nem puxar zoom, puxar zoom para aqui, se eu puxar o zoom, nem o pouquinho do assalto da CE 1, 2, 3 não aparece, vou puxar aqui, não dá para se visualizar, eu acredito, só se passasse um carro branco ali com as luzes acesas, só se fosse, não tem condições de se ver, ok pessoal? Então, Itaissaba aqui embaixo, aqui é Boca do Forno, aqui é Aracati, aqui é Fortin, aí girei tudo e não mostrei nada além da mão de Deus sobre nós, maravilha? Olha a torre, eu estou pertinho, eu estou aqui a 20 metros da torre, mas você vê que é o topo dela, a gente não consegue ter visualização, ok? Você vai descendo, aí você consegue visualizar um pouco, porque eu estou a 20 metros da torre, 30 metros, então é, amor de Deus sobre nós, então, que Deus abençoe nesse 26 de março de 2019, estou aqui em torno de 7, 7 e 5 da manhã, muito feliz, aqui na região do Giral, que é uma comunidade grande do interior de Aracati, comunidade importante, até do meu amigo Roberto, do Silene e muitos outros amigos na região, ali, né, onde pega a direção de Fortaleza, ninguém vê nada, só a mão de Deus sobre nós, então que Deus nos abençoe, maravilhado, encantado com isso aqui, quem não gostaria de estar aqui agora, hein, gente, um clima maravilhoso, bom dia, que Deus nos abençoe sempre, Eliezer da Abenfó, Associação Beneficente dos Moradores de Boca do Forno, dividindo esses momentos de alegria com vocês, valeu pessoal, que Deus nos abençoe.